Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos retornando ao nosso curso de Direito Tributário através de questões. Lembrando que serão 360 questões. Essa é a nossa aula de número 3 e nesta aula nós vamos resolver as questões de número 25 a de número 36. Cada aula dividida em dois blocos. Vamos então à questão de número 25. Se você ainda não adquiriu o curso de questões, é só você acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Questão de número 25 cobrada nesse ano de 2019. A prefeitura do município Alfa realizou recapeamento asfáltico na rua em que João mora, considerando que a pista estava muito esburacada porque tinha sido asfaltada a longo tempo passado. Em seguida, enviou a João, proprietário do imóvel de número 20, e aos demais proprietários um boleto cobrando contribuição de melhoria. Considerando que a obra teria custado 20 mil reais, reais coube a cada contribuinte, ou seja, são 40, o valor de 500 reais. Veja que o valor cobrado refere-se ao limite total da obra, 20 mil reais. Neste caso, a cobrança, letra A, é constitucional porque basta ao município provar que realizou a obra e seu custo partilhando com os beneficiários. B, é ilegal, considerando que o recapeamento não é obra, porém serviço para o qual deveria haver cobrança de tarifa. Letra C, inconstitucional e ilegal, visto que para a cobrança do tributo é necessário provar o benefício ao contribuinte. Letra D, anulável por vício de consentimento prévio por parte dos moradores da rua. Ou letra E, nula por ter transformado a taxa de pavimentação em contribuição de melhoria. Veja, há um julgado no Supremo Tribunal Federal tratando-se de um recurso extraordinário de número 116.148, que diz que, neste caso, o recapeamento é insuficiente para viabilizar a imposição tributária, haja visto que não temos aqui a prova de qual benefício foi concedido a esse contribuinte. Então, mero recapeamento asfáltico, não é possível a cobrança dessa contribuição de melhoria ao munícipe, ao cidadão, aquele que está ali naquela rua, proprietário do imóvel, no caso aqui o João, porque não é possível provar o benefício ao contribuinte. A melhor alternativa para essa questão de número 25 é a letrinha C. Então, é inconstitucional legal e ilegal, visto que para a cobrança do tributo é necessário provar o benefício ao contribuinte. Tá bom? Questão 26. De acordo com a definição de tributo, segundo o CTN, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A compensação financeira pela exploração de recursos minerais não é tributo, por ausência do caráter compulsório. Nós temos aqui, veja que nós estamos buscando a errada. Realmente, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais não é tributo, tá? A letra A está verdadeira. B. A concessão de desconto ao contribuinte do IPVA que não tenha cometido infrações de trânsito viola o conceito de tributo, pois o tributo não é sanção por ato ilícito. Que tributo não é sanção por ato ilícito, nós sabemos. Agora, dizer que esse desconto concedido ao contribuinte do IPVA viola o conceito de tributo está incorreto, não há qualquer violação. Letra C. O serviço militar obrigatório não é tributo por ser uma obrigação compulsória não pecuniária. Muito bem. O serviço militar obrigatório não é tributo. Ele é o que? Uma obrigação, uma obrigatoriedade do brasileiro sexo masculino que completa 18 anos. Letra D. O acréscimo no valor do IPTU a título de multa administrativa por ausência de inscrição imobiliária viola o conceito de tributo por se tratar de sanção por ato ilícito. Realmente, se eu estou acrescentando no valor do IPTU a título de multa administrativa somente porque houve uma ausência de inscrição imobiliária, há uma violação no conceito de tributo. Letra E. Os agentes públicos envolvidos na cobrança do tributo não podem agir motivados por pressupostos de conveniência e oportunidade, devendo cumprir o que determina a lei, pois a cobrança do tributo é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Muito bem. Conceito aqui perfeito. Então, não há essa violação, conforme nós vimos na letra B, em relação à concessão de desconto ao contribuinte do IPVA, há até uma ADI que fala sobre esse assunto, ADI 2301. Gabarito, então, questão 26, letra B. Questão 27. O Estado X estabeleceu por lei uma contribuição de melhoria.